As 73 mil doses de AstraZeneca que chegaram à capital na noite desta terça-feira foram distribuídas hoje pela manhã. Dezenas de representantes dos municípios chegaram cedo à central de distribuição para buscar as doses e levá-las para o interior. Na capital, nesta quarta-feira, foram aplicadas na repescagem a primeira dose para pessoas acima de 18 anos com comorbidades e para o público com mais de 59 anos e a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira até o dia 26 de março. Nesta quarta-feira, nenhum drive-thru na capital funcionou apenas aqui na Seleta e em outros 11 locais de vacinação, mas a vacinação só aconteceu no período da tarde, da uma hora até as 4h45. Na Seleta, a procura foi tão grande que por volta das 2h30 da tarde já tinham sido distribuídas 400 senhas. As pessoas que conseguiram tomar a vacina hoje saíram satisfeitas. Até que enfim, né? Eu tenho coagulopatia hereditária. Feliz? Muito! É um alívio.